Morato, na Francisco Morato que eu mostrei, alagada da Francisco Morato, que ele vê, põe na tela grande, senão ninguém vê. Parece que uma moto vai ser levada, olha lá o cara segurando a moto, olha lá ó, o cara tenta segurar a moto, a moto leva o cara. A gente tá lembrado no ABC o ano passado, o cara foi tentar salvar uma bicicleta e morreu por causa da bicicleta. Olha lá o rapaz, ó, ali no cantinho aqui, ó, vou mostrar pra você, ó, põe o latino, põe na tela grande de novo, ó. Cadê o latino? Agora você me deu uma de Neymar, olha aqui ó, olha o cara tentando segurar a moto aqui e a correnteza levando. Numa dessa tem que deixar a moto ir embora, deixa eu ver, tela grande, ó. Eu não sei se ele consegue, se até o fim do vídeo, ele consegue segurar a moto, mas não é aconselhável. Por causa de uma bicicleta, o cara, ó, tibum, morreu lá no ABC, não foi, André? Sim, Datena, foi, um caso trágico, foi correr atrás ali da bicicleta, acabou sendo levado pela correnteza e a gente vê, realmente muita água ali em Francisco Morato, olha só, exatamente. E ninguém conseguiu segurar a moto, ele quase também foi levado pela correnteza, Datena. Ainda bem que ele desistiu. Mas sabe, você vai criticar o cara lá, quase que ele cai, quase que ele vai, quase que ele vai. O que que ele segurou, hein? Segurou no que que ele segurou ali? Segurou em alguma coisa, porque quase que ele leva um capote e vai embora. Olha, você vai criticar o cara, vai falar assim, pô, por que que você fez isso e tal? A moto é a única coisa que o cara tem, ele trabalha com a moto e tal. Aí ele vai e tenta salvar a moto. O cara entra em desespero, a única coisa que o cara tem na vida é a moto para trabalhar, ele tenta salvar a moto. Mas numa dessa, perde mais do que a moto, perde a vida. Isso é que é pior.